Música Vice-Ministro Assunto Parlamentar Adérito Hugo afirma Dadaunê Governo Serrei Rê-la Consenso, Rússi Bancara Boa Troia e o Parlamento Nacional Ané San Sanerteno Fratelín Tambanê Executivo Mossei Harê Rodifote, decisão de reconcílio-ministro Menina eleição para o Comissário Foncac, Latama e a Azenda Plenária Terça Semana Na realidade, hoje em plenária segunda-feira, a Azenda E agora está em abanço, se abanço a Azenda Apresentamos o chefe de governo e o conselho-ministro sobre a situação Para depois o governo, pela forte decisão, a Bela Rússi, queira demais Antes, né, se foi bancada a CNRT no Fratelín, até den E é um consenso, não parte a Rússi aceita a tua avança da eleição O candidato ainda, mas bem o governo mantém na parte de candidato a Rússi Não é submetido ou na órgão legislativo Mas canessam ser de ornei no Rui Pereira João Nico Vicente, Jaime dos Santos, GMN Amém!